Fala galera do Brasil, Eric Granado aqui diretamente de Barcelona, bom hoje rolou a etapa da Moto E aqui em Barcelona e bom, como vocês acompanharam, eu consegui a pole position ontem, estava com ótimo ritmo, com ótimo feeling com a moto e tinha tudo para fazer uma bela prova, mas infelizmente hoje a sorte não estava do nosso lado eu não sei porquê, mas a minha moto não ligou no grid, eu apertei os botões que eu faço como eu faço sempre, fiz todo o protocolo de sempre para ligar a moto, a moto não ligava eu tentei várias vezes apertar os botões e a moto simplesmente não funcionava eu levantei a mão por segurança, para não darem a largada com a minha moto parada e aí só depois que eu desliguei a chave principal e voltei a ligar e apertei os botões de partida a moto voltou a funcionar e aí nessa hora vieram os comissários e me tiraram da pista eu não entendi o porquê dessa decisão deles, a moto estava funcionando, eu poderia largar ali a largada já tinha sido atrasada, então o procedimento ia ser reiniciado, mas não mandaram eu sair, eu fui lá para o pit lane, em teoria eu ia sair do box, depois falaram que eu ia largar de último depois tive que voltar lá para a saída do box, foi bem confuso a moto depois disso passou a funcionar normalmente, a gente acha que foi alguma pane elétrica porque isso daí ainda não era mais do que um computador e a moto simplesmente não ligava e a gente como se fosse o computador reiniciou, naquela chave central, reiniciei e passou a funcionar normalmente então não tem explicação, ninguém sabe me dizer o que houve, somente que a moto não ligou e aí larguei do box, ainda assim com um atraso muito grande, normalmente quando você larga do pit lane as motos passam e aí a luz verde aparece e você pode sair, mas não, eles passaram depois de uns 4, 5 segundos que apareceu a luz verde para mim, larguei com muito atraso e bom, fiz a minha prova, aos poucos pegando meu ritmo, passando os pilotos claro que numa prova assim, largando do pit lane, a única coisa que vem pela cabeça é recuperar o máximo de pontos possível e aí na última volta eu tinha um piloto na minha frente que estava na nona colocação e eu queria ultrapassar ele porque eu queria conseguir mais um ponto e aí numa frenagem acabei caindo, foi um erro meu infelizmente mas para mim a corrida eu perdi na largada e não na minha queda claro que acabamos perdendo aí 5 pontinhos que poderiam ser importantes para o campeonato mas acho que ali já estava num estado de espírito que não era o que eu esperava e eu estava tentando recuperar o tempo perdido então é triste por esse domingo, infelizmente foi dessa maneira agora bora pensar na próxima, é importante que eu sei que eu sou rápido e que eu tenho potencial para brigar não está nada perdido ainda, temos mais 4 corridas então vamos para a próxima, vamos para a próxima porque eu não desisto nunca tá bom? Obrigado pela testura de todos, tamo junto, grande abraço, valeu!